Olá, sejam bem-vindos. A partir de agora o Mais Saúde está no ar. Aqui na tela da NTV, você que acompanha do outro lado através do canal 8.1 Digital, estamos também na plataforma do Facebook, nos nossos canais na internet. O Mais Saúde está no ar, feito para vocês e claro, junto com vocês. Muito bem, já está no ar aí o nosso WhatsApp, o canal direto para você mandar a sua pergunta para os nossos convidados de hoje. E eu volto a dizer para você o nosso bordão que você já conhece. Participe com a gente, aproveita. A partir de agora o consultório está aberto e a consulta é grátis. É a NTV, levando informação e qualidade de vida a partir de agora para você. Nosso programa de hoje está muito especial. A gente traz pautas importantes, vamos receber aqui no nosso programa o nosso parceiro, já está aqui com a gente, o doutor Tiago Alves, que é dentista. A gente vai falar sobre a saúde bucal, os cuidados, próteses, a evolução e muito mais. A gente recebe também na segunda parte do nosso programa, a especialista em sono infantil. Como é que está o sono do seu bebê, da sua criança, a importância do sono também para as mamães. A especialista Sueli Oliveira é a nossa convidada na segunda parte do programa. Então, participe com a gente através desse WhatsApp que está aí na sua telinha. E a gente começa o nosso programa recebendo o doutor Tiago Alves, que é dentista lá da Medic Mais. Prazer recebê-lo mais uma vez aqui no Mais Saúde. Que isso, meu amigo. Eu que agradeço. Boa noite, boa noite a todos. Trouxemos aqui, né, David, um pouco da evolução mesmo dos tratamentos, da reabilitação oral. Hoje estão falados em plantas dentais. Então, nós vamos debater um pouco aí sobre esse assunto com você e tirar as dúvidas também do pessoal que pode enviar pelo WhatsApp aí que nós vamos tentar ajudar. Muito bem. Vamos falar, sim, sempre a tecnologia, a inovação a favor da saúde e da saúde bucal também que a cada tempo que passa vai evoluindo, né, doutor? Com certeza, com certeza. A odontologia vem, assim, na realidade a saúde, né, ela vem evoluindo muito. E a odontologia também não fica pra trás, né? Hoje a gente está vivendo uma era mais de digitalização mesmo, né? Já está finalizando aqueles moldes, aquelas massinhas, já está bem... Utilizamos aí de digitalizadores, né, que são scanner bucais. E aqui eu trouxe alguns modelos, né, a gente trabalha muito hoje com reabilitação oral, né, que é muito importante porque acaba que a gente pega uma fase, né, uma... Uma, vamos falar assim, uma geração, né, de pessoas que perderam um, dois, três ou até todos os dentes numa fase anterior. Hoje, né, o dentista, a odontologia evita o máximo, né, a remoção de um dente, a perda de um dente. Então, o dentista luta muito, né, está aparecendo um modelo aí também que mostra um pouco as próteses, né, que é igual como eu trouxe aqui, o protocolo. Então, David, acaba que hoje as pessoas têm opções, né, não só da dentadura, né, da antiga dentadura, mas que ainda é muito utilizada, né, por questão mesmo econômica, né, mas é uma prótese... Essa aí é a famosa dentadura. Essa é a famosa dentadura. Que o vovô ou a vovó usava aí, né? Isso, isso. Para o pessoal entender. E aí, como que ela é fixada? Na realidade, ela não... É, hoje tem as opções aí, né, das pastas fixadoras tipo corega, mas na realidade não para na boca, né, a pessoa vai acostumando com aquilo. A superior até tem a opção de talvez dar um vácuo, né, ali na gengiva, no rebordo gengival. A inferior, né, aqui já é uma dentadura inferior, é um pouco mais prejudicada, porque na realidade não tem um local onde ela dá um vácuo ali, uma segurada, né, maior. Então, o paciente realmente, ela movimenta muito, porque imagina, né, a língua movimentando, comendo, falando, vai machucar, né, porque ela esfrega realmente a gengiva, né, a gente fala, fica sambando na boca. Então, a inferior, hoje, para você ter uma ideia, se um paciente precisar de colocar uma prótese assim, é na média aí, de um a cada vinte vai conseguir usar, né? E tem pacientes que usam as duas, tanto superior e inferior? Sim, sim, sim. Os cem por cento? Isso, é normal, né, claro que hoje já vai diminuindo, mas aparece muito ainda pacientes com problemas bucais, né, que é a periodontite, começa com uma gengivite, né, que nada mais é que uma inflamação causada por bactéria, torna-se uma infecção, essa infecção vai descendo no osso até o dente amolecer e não ter como mais, né, recuperar aquele dente. Essas dentaduras que o doutor apresentou aqui, essas duas, tanto a superior quanto a inferior, elas estão disponíveis no mercado ainda? Sim, faz muito ainda, até porque tem pacientes que já utiliza e precisa trocar, né, aproximadamente aí a cada, no máximo aí, cinco anos, é ideal o paciente trocar, é o tempo de durabilidade dos dentes e do acrílico, né? Mas aí vem a tecnologia, como a gente falou, né, a cada dia inovando em todos os segmentos da saúde e na área do dentista não é diferente. Mostra pra gente a evolução pós essas dentaduras. Isso, a gente tem a primeira evolução, né, que é com essa inferior aqui, que é um caso que chama Overdenture, que utiliza-se dois implantes dentários. Ela continua sendo uma dentadura, né, a base dela, só que ela é pré-fixada, ó, então ela é semi-encaixada, né, então ela encaixa e o paciente tem um pouco a mais de conforto. Não é parafuso. O parafuso é o pino que vai intraócio, né, mais ou menos o implante aí ele tem aproximadamente um centímetro de tamanho, né, ele é feito intraócio, faz o raio-x, tomografia quando necessário e instala os implantes, né? Nesse caso, os implantes têm que ficar quatro meses para cicatrizar, faz a prótese, depois coloca, né, como se fosse lá aqueles botõezinhos na prótese, né, que é o... Clique. É um clipe, né, é um orin, que a gente chama, e ela fica semi-encaixada. Já é melhor do que a dentadura convencional porque já dá uma certa estabilidade, mas continua sendo uma dentadura, né, que ela movimenta um pouco, só não solta da boca de uma vez, né? E isso o paciente, doutor, só por fato de curiosidade, ele tem que tirar todos os dias, ela... Porque higienizar, ela é fácil retirar, remoção, né? E tem que higienizar, tem que ter cuidado diário. Diário, né, sempre após as refeições, principalmente as principais refeições, né, o café da manhã, o almoço, jantar, no mínimo três vezes, será necessário higienizar a prótese e higienizar o implante. Vamos lá, seguindo aí com a tecnologia e o avanço... E aí depois, né, o avanço maior, né, que hoje é o... O, vamos falar assim, o mais procurado, né, o mais desejado para os pacientes que estão... Que usam dentadura, é o protocolo, né, o famoso protocolo que você reabilita a partir de quatro implantes. Porque quatro implantes já dá estabilidade, né, dois do lado direito, dois do lado esquerdo, e você consegue vir e fixar uma prótese. Aqui superior está mostrando seis implantes, né, o paciente também tem que ter osso suficiente para fazer seis, não é todos os casos que vão ser fixados com seis implantes. Então, a grande revolução desse tratamento, David, é que com quatro implantes... Vou retirar isso aqui para ficar mais fácil para o doutor explicar para o pessoal de casa. Isso, isso, muito bem. Olha lá. Então, com quatro implantes, você consegue devolver de 12 a 14 dentes para o paciente numa prótese, né? O protocolo, então, a grande revolução dela é isso, porque não é, né, vamos falar assim, acessível quanto a dentadura, que é um tratamento mais barato, mais simples, mas acessibilizou muito, né, porque com quatro pinos você consegue devolver de 12 a 14 dentes. Na maioria das vezes, quando faz a reabilitação, reabilita-se até o primeiro molar, porque senão fica, a gente fala um cantilever, né, fica uma área suspensa muito grande lá atrás e pode causar fratura na prótese. Doutor, e esses implantes aí, eles são removíveis ou não? Esses são fixos? Não, os implantes são fixos, né? O implante, ele é um tratamento de caráter definitivo, tá? Mas tem um... Isso vai depender sempre também do cuidado do paciente, né? Em média, a gente tem uma literatura aí que os implantes duram na média de 15 a 20 anos. Se o paciente fizer o protocolo de higienização, cuidado, ir no dentista de seis em seis meses, é um tratamento para a vida toda. Doutor, mas em comparativo, falando de valores com as dentaduras, como o doutor apresentou, é o custo-benefício já é esse aí, 15 anos. Uma dentadura dura em torno de cinco anos. Três vezes mais de durabilidade. Com certeza. E também a questão mesmo, né, do conforto. Porque a prótese, né, o protocolo, a diferença é que ela... O paciente não sente dor, porque a prótese, ela não movimenta, ela não encosta na gengiva, ela passa rente a gengiva, mas ela não pressiona. Então eu, por exemplo, vou morder um alimento mais duro, né? Por exemplo, o paciente gosta de comer um torresminho ali. Ele morde, né, e a prótese não desce na gengiva. Então ela não pressiona, então não machuca, não causa ferimento. Diferente da dentadura, que quando ele aperta, a prótese vai pressionar a gengiva dele. Então ele consegue alimentar. Até porque essa prótese também, por dentro dela, ela é toda de metal. Né, esse caso que eu estou mostrando aqui é uma prótese de acrílico. Por dentro dela é de metal. Tem opções também em porcelana. É menos utilizado, porque acaba que tem um valor agregado mais alto, mas faz em porcelana também, tá? Mas a estética, né, a qualidade praticamente igual, tá? Então com quatro implantes você reabilita. Existe também, David, a possibilidade do paciente, por exemplo, que já está lá usando dentadura. Ele chega no consultório, principalmente na parte inferior, a gente consegue instalar os quatro implantes e fazer a prótese em até uma semana. É aquele famoso caso de carga imediata, né? No marketing, o pessoal fala, seus dentes de volta em até uma semana, em até três dias. É no máximo uma semana, a gente sempre costuma entregar de quatro a cinco dias, coloca os implantes, já molda a prótese e faz em até quatro a cinco dias. E durante esse período, enquanto fica pronto, como é que funciona o paciente? Não, o paciente vai estar na fase de tratamento. Nesse caso, quando é carga imediata, não faz uma provisória, porque a gengiva também tem que ir cicatrizando. Aí ele vai alimentar realmente com o alimento mais pastoso, mais líquido, nesses quatro a cinco dias, né? Ou seja, hoje ainda tem as máscaras para ajudar um pouquinho, ainda dá para dar uma disfarçada, né? Mas ele fica, mas na realidade, assim, como é um tratamento para quem ou ele vai ficar desdentado, ou ele já está sem dente. Muito bem. Outra pergunta, doutor, você disse sobre as dores, né? E quando a gente fala de tratamento dentário, a gente sempre lembra da época do motorzinho, né? Tem muita gente que tem traumas sobre aquele barulho do motorzinho. Tem certo receio de ir ao dentista, infelizmente. Hoje a gente sabe, como a gente está mostrando aí, toda a tecnologia a favor. E quando a gente olha nas imagens, vou pedir aqui o cinegrafista, na mão do doutor Tiago aí, mostrando os implantes, às vezes a pessoa fala, vai colocar um parafuso desse no uso. Quando eu gosto da minha gengiva, né? Na gengiva. Eu vou te fazer uma pergunta que ela é básica e acredito que... É a primeira que o mundo faz, né? É essa. O pessoal de casa também deve estar se perguntando, dói para colocar esse implante? Não, na realidade não dói, né? Dói muito, dói pouco, seja verdadeiro, doutor. É, a primeira questão é assim, é o medo e a ansiedade do paciente. Isso a gente resolve hoje com a sedação. Aí existe dois níveis de sedação, que é a sedação consciente, né? Não é anestesia geral, tá? Em raros casos, se o paciente quiser fazer em hospital, tem como. Mas hoje tem a possibilidade também do médico estar acompanhando o paciente no consultório. Se é aquele paciente realmente, ou por necessidade sistêmica, né? No organismo dele, né? De algum problema que o médico encaminhar, ó. Você pode, né? Talvez a gente pegue um paciente mais idoso, pede um parecer médico. E o médico, ó, pode realizar, mas realiza com acompanhamento médico. Muito bem, muito bem. Ah, realiza com a sedação. Por quê? Aí ele não vai ter medo, não vai ter ansiedade, não vai gerar trauma. Talvez o paciente, muitas pessoas já fazem aquele exame de endoscopia. E a endoscopia utiliza o sedativo, né? Que é o Midazolan, que é o Dormonide. Esse sedativo tira o medo, tira a ansiedade. Aí ele pode ser administrado de duas formas. Por comprimido, aí o dentista faz no consultório, tranquilo, né? Não tem contraindicação, tá? Ou ele é feito através de um médico injetável, como faz na endoscopia. Aí o paciente, a gente tem a opção, o médico ir e acompanhar o paciente no caso da reabilitação com protocolo. É raro a necessidade, né? Mas a sedação com a medicação a gente sempre faz. Porque não gera. A gente fala com o paciente, ó, você tem que ter coragem só de chegar aqui. Depois nós vamos na o sedativo, vai acabar o medo, vai acabar a ansiedade, não tem aquele risco da pressão aumentar, né? De deixar o paciente ficar ansioso. O procedimento com implante, David, ele é um procedimento de baixa complexidade. No entanto, pode se realizar em consultórios e clínicas. Não precisa de aí... Muito bem explicado, muito bem essa fala, doutor. Isso, isso é importante. Precisa de ir pra nível hospitalar. Algum caso, se o paciente queira, né? A gente, ou seja, combina com o hospital, o horário, tudo, o procedimento é feito lá. Tá? Mas é, pra te falar a verdade, né? A gente já fez, talvez aí, mais de 30 mil reabilitações. Nunca teve um caso pra precisar ir pro hospital. Doutor, antes da gente ir pro nosso intervalo, a última pergunta desse bloco. Sim. Em quanto tempo demora esse procedimento? Pois é. O procedimento mesmo, é um procedimento em média de uma hora e meia a duas horas. Tá? O procedimento odontológico, muitas das vezes, não passa de duas horas. O paciente cansa também, né? Tá? Mas é em média aí, uma hora e meia, duas horas o procedimento. Tá? Vai ter duas situações. O paciente que deu carga imediata, que a gente vai entregar em até sete dias. E a carga tardia, que ele vai ter que ficar o implante quietinho no osso, de quatro a seis meses, pra depois fazer a prótese, né? Certinho. E lembrando que é importante também a manutenção sempre, né, doutor? Isso é importante. Daqui a pouquinho a gente volta pra gente falar mais aqui de saúde bucal com o doutor Thiago. Vamos pro nosso intervalo, produção. É rapidinho. Daqui a pouquinho o Mais Saúde está de volta aqui na tela da NTV. Muito bem, estamos de volta com o Mais Saúde aqui no 8.1. Não é a NTV. Você participa com a gente, muito bem, através desse WhatsApp que está aí na sua tela. Mande a sua pergunta. A gente volta em mais um bloco recebendo o doutor Thiago Alves, que é dentista. Estamos falando de saúde bucal, a tecnologia a favor da saúde bucal. Isso mesmo. Vamos continuar então. A gente mostrou aqui alguns modelos de próteses e implantes. Isso. E você trouxe mais um modelo aí pra gente. Esse é um modelo mais simples? É, aqui na realidade ele retrata, né, ele está mostrando pro espectador aí, né, pro nosso paciente, que a gente mostra esses macromodelos, que ele entende um pouco mais, sobre o implante unitário. Isso aqui é um caso quando o paciente talvez ou fez um tratamento de canal ou perdeu um dente somente, né, e ele mostra aí uma reabilitação com o implante. Primeiro vai colocar o pino, né, que é o pino de titânio intraóssio, como o outro, né, esse pino é aproximadamente aí, a média dos pinos de implante aí é a média de um centímetro, né, David? É, aí está no tamanho maior, né, aqui está numa realidade aumentada, né, você não fica com gastura e com receio, né? Ela vai até colocar contraporca no meu celular aí, né? Pode focar a imagem de novo aí, não. É, um centímetro, né, aqui já é um tamanho real do implante, né, aqui nesse macromodelo aqui já é um tamanzinho real, lá, um centímetrozinho, né? E aqui a gente mostra o implante, né, o implante quando ele é unitário, a coroa, né, o dente, ele é feito, também existe a possibilidade de carga imediata, que é, a gente colocou o implante e a gente consegue fazer um dente. Na realidade, faz hoje esse dente em acrílico, provisório, né, e após quatro a seis meses, dependendo da qualidade óssea, se é também maxilar superior ou inferior, né, mandíbula ou maxila, após seis meses vai fazer o dente definitivo. E esse dente depois, ele é parafusado dentro do implante, né, então o implante tem uma rosca interna nele, tá, que depois o dente, ele é parafusado e fixado lá, dá pra fazer manutenção também, né, se acontecer alguma coisa, o dente pode, talvez, bambiar, precisar de apertar ou precisar de tirar pra fazer... É, eu ia te perguntar sobre isso, sobre a manutenção e os cuidados. Com o implante é igual os dentes, né, seis e seis meses no dentista fazendo a limpeza profissional, né, no nosso caso lá toda... Toda vez que o paciente vai, é feito um raio-x panorâmico, acompanha, então toda vez que o paciente vai no consultório, a gente tá acompanhando os implantes, né. Outra coisa, né, não sei se tem a pergunta, mas sempre o pessoal me pergunta lá, ah, e sobre a possibilidade do meu implante ter uma rejeição óssea? Na realidade, não existe rejeição óssea no implante. O implante, ele é de titano, é um material biocompatível, então ele não existe a possibilidade de rejeição pra ninguém. Isso aqui, independente, talvez o paciente tá tomando, por exemplo, alguma medicação, Aí a gente tem que pedir a suspensão na medicação ou esperar, né, aquela medicação, ou talvez o paciente tá fazendo um tratamento, por exemplo, oncológico, e aí o médico pede pra esperar, né, finalizar ou radioterapia ou quimioterapia pra realizar. Mas a perda do implante causada por uma rejeição do organismo, isso não existe. O que pode acontecer no implante é quando você realiza ele, A nossa cavidade bucal, a boca, ela é uma região de contaminação, né, de bactéria. Na boca tem bactérias boas, bactérias ruins. Pode descer ali pro implante e aí infeccionar esse implante e ele perder. Assim como pode acontecer num dente, tá? Mas hoje, quando a gente faz os implantes, David, você, né, no nosso caso, né, isso não é uma realidade de todos os dentistas profissionais, nós garantimos para o paciente, se caso aconteça alguma coisa com o seu implante e perder, nós vamos remover ele e vai fazer outro, entendeu? Então não tem essa questão de, ah, não existe esse risco de rejeição e o paciente também tem garantia, né, tá? Agora não, pareceu, ah, aconteceu talvez depois de dois, três anos, infeccionar e perdeu esse implante. Então, na maioria das vezes é porque talvez o paciente não teve o cuidado de ter o acompanhamento, né, ou talvez não tá realizando a higienização corretamente, né? Mas a durabilidade desse tipo único aí de implante... É eterna. É eterna. Se perdeu antes ali é porque realmente teve algum fator, né, é... sistêmica muito raro acontecer, né, tá? Uma osteoporose bem severa, mas até pacientes com osteoporose pode realizar implante dentário, né, tá? Como se você jogar no Google aí, ah, paciente com osteoporose pode realizar implante. Tem o momento certo de fazer, dependendo qual tratamento que ele tá fazendo, vai ter que talvez aguardar, tá? Mas pode realizar, não tem contraindicação, né, tá? E o que pode acontecer, sim. Talvez alguns casos que o paciente perdeu muito osso, vai ter que fazer um enxerto ósseo e aí, dependendo, né, vai ter algumas limitações referentes a isso. Mas isso, na primeira consulta, na maioria das vezes, a gente consegue dar todas as respostas pro paciente, né? Muito bem. E isso também crianças usam também? Procuram, não é? A partir de que idade tem um procedimento? Como é que funciona? É, usualmente, né, hoje na literatura é após os 18 anos de idade. Então, se algum paciente, por exemplo, existe caso do paciente faltar algum dente, o organismo dele não criar, a gente chama de agenesia, não criar algum dente permanente dele. Né, então, por exemplo, ah, faltou um dentinho lateral ou um canino, ou talvez o canino ficou retido no céu da boca e não desceu, vai ter que tirar aquele canino e fazer o implante. Aí ele fica usando uma prótesinha provisória até chegar à maioridade, que a gente considera ali que o crescimento ósseo maior já aconteceu, pra realizar os implantes depois dos 18 anos de idade. Muito bem. Mas pra não chegar a precisar de implante, tem todos os cuidados da saúde bucal, né? Mas antes da gente falar dos cuidados, até em forma de prevenção, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre o orçamento mesmo. Você disse que a dentadura, ela é mais barata, mais acessível, e isso tudo tem na Medic Mais. Sim, hoje, né, a gente, nós somos referência, né, uma equipe, né, não sou, não é somente eu, né, nós somos 12 dentistas, tá, desses, né, desses 12 são 4 cirurgiões, então a gente tem toda essa parte também, especialistas em próteses e reabilitação, tá. Nós realizamos todo tipo de tratamento, a dentadura, eu não trouxe o ROT, né, o antigo ROT, que é muito utilizado também pra alguns pacientes que tem algumas falhas, tá, que é aquela prótese que tem um grampinho metálico, né, que tem um metal, hoje ainda utiliza, né, hoje já tem outras opções, mas desde assim, na realidade hoje a gente consegue acessibilizar todo esse tipo de tratamento, né, com condições realmente de pagamento, porque antes você ia no dentista. Já tinha medo, já até te perguntar o orçamento de pegar o orçamento, tá no mundo do dentista, né, e muita gente, e é verdade isso. Muita gente deixava, né, e tinha um dente doente, acabava que comprometia os demais pelo medo, ah, vou deixar pra depois, quando eu receber, quando, né, vier aí o momento certo financeiro na vida da pessoa, pra poder, né. Mas hoje lá na Medic Mais, vocês facilitam de acordo com o paciente, como é que funciona essa forma? Isso. Nós temos lá hoje, né, você tem opção até em pagamento até em 3 anos, um tratamento desse diretamente com a clínica. Então, ele acessibiliza muito, né, hoje a gente fala, na realidade a gente quer, é, é, a proposta, o proposta nosso é democratizar um tratamento de alta qualidade, né, um tratamento de, de, que vai devolver realmente pra pessoa, né. Só quem tá usando dentadura sabe o incômodo, né, não só dentadura, talvez o paciente tá sem um dente, ele sabe o tanto que incomoda ficar sem um dente, né. Então, é como se a gente machucasse ali, a mão machucar um dedo, fica com o dedo machucado, você vai precisar de vestir uma roupa, vai precisar de, 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 de alimentar, a gente vê o quanto faz falta isso. O dente é a mesma coisa, né, o dente, ele é um órgão, né, do nosso corpo humano, e um dentinho faz falta demais, porque a falta de um dente vai ocasionando, é, um, um, um desencaixe, né, desregula todo o sistema mecânico, né, é, é, maxilar, então, atrapalha na fala, né, atrapalha na alimentação e, principalmente, quando falta mais dentes, né, então, o paciente realmente que chega, ele, ele, é, 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 é reabilitado não só a parte do sorriso dele, então, a questão da qualidade de vida, transforma, né, porque ele consegue alimentar bem, né, ele vai conseguir morder numa fruta diretamente, coisa até com a dentadura, não consegue, autoestima, né, autoestima, então, assim, é uma, é, 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 muito prazeroso, né, o que a gente consegue proporcionar ao paciente. E voltando, voltando a falar nessa pauta de, de valores e facilidade, doutor, aproveitar esse gancho, isso também, o doutor disse que até três anos, dependendo do, do tratamento, também vale pra, pro pessoal que quer colocar lente, pra parte de estética também? Isso, a gente hoje trabalha com todas as especialidades odontológicas, né, é, como eu falei, nós somos dois dentistas, então, é, é, desde a limpeza básica, né, a clínica atende todos, a toda demanda, então, limpeza, clareamento, né, estética, tratamento de canal, próteses removíveis, né, assim como a dentadura, o rote, nós fazemos também, ainda tem procura, né, quando tem a opção do paciente fazer uma prótese melhor, a gente vai ter as opções todas pra ele, né, existe muito mais, uma dama maior do que só isso que eu trouxe aqui, tá, na parte estética, como você falou, lentes, né, hoje você tem a opção de facetas e lentes em resina, em porcelana, né, então, é, próteses normal, é, fixa sobre dente, fixa sobre implante, então, hoje tem uma gama muito grande aí de, 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 de tratamento e reabilitação e, e, para o paciente escolher, né. Muito bem, então, não fique preocupado aí, se você, né, precisa de uma manutenção, fazer aí uma prótese, um implante, né, uma limpeza que seja. Isso. Pode procurar lá a médica e mais, já vamos aproveitar o gancho e deixa aí, então, o endereço, o telefone, aonde procura, aonde encontra aí. É, a nossa clínica, né, são, são duas unidades, uma unidade médica, outra unidade odontológica, ali na Praça da Antiga Rodoviária, né, já são praticamente dez anos ali, tá, é, você pode ligar, né, no três oito dois três quarenta e um quarenta e nove, que é o telefone fixo, ou no nosso WhatsApp também, nove nove oito 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 quarenta e um quarenta e nove, né, pode jogar no Google aí também, buscar Medic Mais Patos de Minas, né, que vai ter o site, né, você tem também acesso pelo Facebook, né, Medic Mais Patos, o Instagram também, a gente tem todas as, os canais aí, né, de comunicação, tá, pode mandar um WhatsApp, pode agendar uma avaliação. Gratuita avaliação? Isso, a gente, na realidade, não é gratuita, né, mas a gente... Tem que agendar. Nós temos que agendar, tá, mas fala que assistiu, né, aqui no Mais Saúde, a gente abre uma, 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 uma diferenciação aí, né, onde a gente faz a consulta completa, já faz os exames, o paciente já sai com as respostas e os caminhos lá a seguir, tá. Muito bem, é importante que vocês têm todo o equipamento ali, né, por isso que a eficiência agiliza em questão de tempo. Isso, hoje a gente já trabalha praticamente com 100% de laboratório próprio, nós temos protético, laboratório, né, os equipamentos de exame, já temos apoio médico também quando o paciente precisa de um parecer, né, talvez o paciente utilize um anticoagulante, AS, xarelto, copdogrel, né, precisa de uma suspensão, precisa de realizar alguns exames pré-cirúrgico, né, tem casos, então são casos e casos. Tem paciente que não tem que realizar nada, super saudável, tem pacientes que vão precisar desse parecer, mas é um procedimento de baixa complexidade, né, a gente faz protocolo, tem pacientes de 90, mais de 90 anos que realiza. Chega uma hora que o paciente não consegue usar mais, talvez, uma dentadura, tá emagrecendo, tá perdendo qualidade de vida e utiliza hoje, né, dos implantes pra reabilitar e devolver pra ele aí a função mastigatória, né. Mas o importante é sempre no especialista, no caso, saúde bucal, no dentista, até porque pode prevenir outras doenças. Com certeza. A doença, quem tem problema bucal, no dente, pode ser acometido pra outras doenças? Com certeza. Essa é a grande pergunta. É, você tem, né, vamos falar assim, das doenças aí, alguns problemas crônicos, né, então, por exemplo, desde uma dor na articulação, né, um estalo que é o, a gente fala, doença proveniente aí do, do, do bruxismo, né, que é aquele ranger dos dentes, tá, isso faz, né, você ter perda de massa dentária, perda óssea, então, tem as doenças bacterianas que pode começar como uma simples gengivite, né, e avançar a periodontite. Periodontite é quando a infecção, a inflamação, ela desce do nível da gengiva e vai para o osso, né, então, são bactérias, né, que pode ocasionar outros problemas, por exemplo, né, até quando o paciente chega lá, a gente vê que tá com uma, uma grande infecção, entra com antibiótico protegendo, porque pode evoluir para um endocardite, aquela bactéria pode correr na, pode cair na corrente sanguínea, na realidade ela tá caindo, o organismo talvez tá conseguindo defender, mas pode acontecer de que tem uma queda na imunidade, né, e evoluir para um endocardite, né, evoluir, essa bactéria pode parar no rim, ela pode parar no pulmão ali e causar outro tipo de infecção, pode descer pela região também, que a gente chama do mediatino, que é do coração, né, a gente chama de angina diluide, que é uma infecção que ela pode, é, realmente descer e contaminar a região do diafragma, né, na região do coração. Então, embora que pareça ser simples, né, Vamos prevenir, né, tem que prevenir, tem que cuidar, tem que ir no profissional, né, não deixa pra depois, talvez, ah, tô com simples, o dente tá amolecido aqui, ah, é só um pequeno sangramento na gengiva, né, pode ser simples, pode não ser, né, Então, a gente, a prevenção é procurar um profissional realmente. O profissional, e os melhores estão aqui no nosso programa, no caso, a Médic, mas repete o endereço e o telefone, o Instagram de novo, doutor? Isso, é o endereço, né, o principal nosso lá é a General Osório, né, ali na Praça da Antiga Rodoviária, né, a Praça Desembargador Frederico, são duas unidades, uma na General Osório, número 6, a outra na Praça Desembargador Frederico, 117, telefone 3823-4149, telefone fixo, ou no nosso WhatsApp, 99888-4149, ou pode ler, caso não anotou aí, pode jogar no Google que vai encontrar, né, a Médic Mais. Muito bem, doutor, obrigado mais uma vez pela participação, sempre à disposição da gente, quando a questão é qualidade de vida, a informação. Muito obrigado, obrigado a todos. Um abraço a toda a equipe da Médic Mais, eu sou paciente lá, sempre muito bem atendido. Muito obrigado, sempre precisar estar à disposição. É isso, a você aí de casa, não sai daí não, daqui a pouquinho, falando em qualidade de vida, doutor Tiago, a gente vai falar da qualidade do sono do bebê, da mamãe, isso é importante, a gente recebe pela primeira vez aqui a Sueli Oliveira, que é especialista nessa área. Vamos então para o nosso rápido intervalo, e eu volto já já. Muito bem, estamos de volta com Mais Saúde na telinha da NTV, e a gente volta na segunda parte do nosso programa, trazendo uma pauta muito importante, principalmente para você mamãe, para você papai, e também, por que não? Vamos falar da qualidade de sono das crianças, dos bebês. Como é que lida com isso? Como é que está a qualidade, de fato, do sono da sua criança e do seu bebê? E claro que a gente traz sempre os melhores profissionais. Recebo, pela primeira vez aqui no Mais Saúde, a Sueli Oliveira, que é especialista em sono infantil. Sueli Oliveira, prazer conhecê-la e recebê-la aqui no nosso programa. Boa noite, David. Boa noite a todos que estão assistindo. Também é um prazer estar aqui nesse programa. Muito obrigada pelo convite, falar aí a importância do sono, tanto para o bebê quanto para a mamãe, né? Sabendo que a falta do sono impacta tanto na saúde da mamãe... Ah, eu imagino, do papai. Do papai. De todo mundo que está ali no convívio, né? Quando você sugeriu essa pauta, eu fiquei muito feliz, até porque, bem recente, a gente trouxe especialistas na qualidade de sono, e a gente falou muito da qualidade de sono de nós, dos jovens, da terceira idade, do adulto, mas não falamos do bebê. E quando você sugeriu, eu falei, que pauta, que tema importantíssimo esse. E como você falou, acaba afetando a todos ali do convívio, né? Todos, todos. Principalmente o bebê, né? Porque o bebê... Isso. Quando o bebê não dorme, afeta todo o desenvolvimento dele. Porque é quando ele está dormindo, né? Que ele consolida ali as memórias, tudo o que ele aprendeu durante o dia. É a noite que vai consolidar todas as memórias para ele praticar no dia seguinte. E o sono, a falta dele, impacta na saúde da fala do bebê, no cognitivo, também no motor, desenvolvimento motor do bebê. Então, por isso que é muito importante cuidar dessa parte do sono do bebê. Visto que nós, né? Temos um reloginho que é biológico, o bebê não é assim. O bebê precisa... Ah, não nasce. Nós não nascemos com esse reloginho, não. Não, não, não. É com o tempo que a gente adquire esse reloginho biológico. Esse reloginho que você está falando biológico, acredito eu, que é aquela hora de acordar. Sim. É hora de ir ali no banheiro. Sim, isso. Nós sabemos que anoiteceu, precisamos descansar. Muito bem. O sol nasceu, precisamos levantar e começar o dia. O bebê não, né? O bebê, ele não vê assim. Ele não consegue, ele não tem esse reloginho biológico. Então, nós precisamos ensinar o bebê. O mamães, às vezes, falam pra mim assim, ah, o meu bebê trocou a noite pelo dia. E acontece, né? Por quê? Porque ele não tem reloginho biológico. E tem como... Eu vou ensinar... É a mãe, é o papai ali. O responsável, né? O bebê é que ensina, que molda isso. Então, cada bebê, ele é único. Não podemos colocar todos os bebês iguais. Eu vou ensinar isso aqui pra um bebê e vai aplicar a todos os bebês. Não é assim. Interessante. A gente precisa respeitar a individualidade de cada bebê. Tem bebês que gostam de dormir mais, tem uns que dormem menos, tem bebês que choram mais, tem outros bebês que são mais tranquilos, né? Então, nós precisamos respeitar isso aí. O que vai ajudar esse bebê a estar melhorando esse reloginho biológico? São algumas técnicas que eu uso dentro da minha consultoria pra ajudar as mamães, né? E ajudar os bebês a saber que a noite chegou a hora de dormir e durante o dia é dia de atividades. Ah, eu já vou te perguntar. Eu ia deixar pro final, mas já vou te perguntar como é que funciona essa consultoria sua. Como é que é? A mamãe chega lá, né? O responsável com o bebê reclamando de quê? São essas questões. Que tá trocando a noite pelo dia, que acorda demais, chora durante a noite. Seria essas as queixas. É, uma das queixas mais comuns é o meu bebê não dorme durante o dia ou o meu bebê não dorme durante a noite. E é possível, sim, aplicar técnicas que ajudam o bebê a dormir. Por exemplo, a minha filha, desde as seis semanas de vida, ela já dorme a noite toda. Então, são técnicas que eu ajudo as famílias e que eu já apliquei na minha filha. Então, como que é isso? É um ajuste de ambiente. Eu ia te perguntar, se você puder, é claro. Nós agradecemos. Vamos aprender aqui no Mais Saúde com quem tem autoridade pra falar. Quais são essas técnicas? Então, nós precisamos ajustar o ambiente, ajustar a alimentação e ajustar também rituais de sono. Então, vamos lá. O ambiente, como que seria um bom ambiente propício para a gente dar uma qualidade de sono para os bebês? Sono é sono. Não importa se é durante o dia, as sonecas do bebê ou se é à noite. O bebê, por ele não entender o que é dia e o que é noite, então pra ele sono é sono. Ele vai amadurecer e vai deixar de tirar as sonecas durante o dia. Então, para o ambiente ser apropriado para o soninho do bebê, ele tem que estar sem barulho. Ele tem que estar numa temperatura agradável e ele tem que estar também escuro. Por quê? Trazemos pra nós. A gente não consegue dormir em um ambiente que é barulhento, ou que ele tá frio ou calor, ou que tem muito barulho em nossa volta. A gente não consegue descansar, relaxar pra ter uma boa noite de descanso. É, pode até dormir, né? Mas que não vai ter qualidade no sono, né? Não vai. Isso é verdade mesmo. E só pra você completar nos outros fatores que é importante, técnicas para uma boa qualidade de sono do bebê, existe uma quantidade de hora que o bebê deve dormir? Não. Como que a mãe observa? Às vezes a mãe segue uma tabela de sono. A tabela de sono, ela foi feita pra que as mães se orientem. Por exemplo, eu tenho um e-book que ajuda a mamãe a fazer a rotina. Mas é apenas uma orientação. Porque cada bebê é único. Então, quando a mãe, ela segue aquela orientação, ela vai entender que sinais de sono o meu bebê tá dando, que ele está pronto pra ir dormir. Então, dentro desses sinais de sono, ela vai saber se o bebê tá muito cansado, se ele não está, se ele pode ficar mais tempo acordado. E se esse bebê acorda da soneca, como que ele acorda? Ele dormiu 20 minutos, mas ele acordou bem, ok, pronto pra mais atividades, tudo bem. Ele dormiu 20 minutos, mas acordou chorando, acordou chatinho, então ele precisa dormir mais. Então, a mamãe, ela precisa observar o bebê pra saber o que é melhor pra ele. Então, dentro da consultoria, eu ajudo a mamãe nesses pequenos detalhes. Por quê? O bebê que não dorme, a mãe também não dorme. Aí, a mamãe se sente frustrada, cansada e esgotada. E a mamãe deixa-se agir pelas emoções. Ela não consegue agir pela razão. Então, ela não consegue observar os sinais que o bebê dá. A mamãe sofre, viu? Aí vem a deprê, a famosa deprê. Mexe no emocional da mamãe. Eu falo a mamãe, mas, no modo geral, é quem mais fica, qual é responsável ali. Quem fica, o cuidado responsável, é isso mesmo. Então, por isso que precisamos ajudar a mamãe. Por exemplo, no meu caso, como terapeuta do sono, do bebê, eu ajudo a mamãe a ajudar o seu bebê. Porque muitas mamães procuram, eu quero resolver esse problema do bebê. Mas como que tá a família? Como que tá esse ambiente? Como que tá a conexão entre você e seu bebê? Porque não adianta querer fazer o bebê dormir a noite toda se a mamãe não tá bem. E o bebê sente isso? Sente tudo. Sente tudo. Porque, afinal de contas, durante nove meses, ele só tinha a mamãe. Então, a mamãe é o mundinho do bebê, né? É verdade, faz todo sentido. Então, além do ambiente, da qualidade de sono, o que mais que é importante? Isso, o ambiente, né? Que aí entra na questão da temperatura, o som. Isso, falamos. Isso. E na questão também dos rituais. Por quê? Rituais. Quando a gente vai dormir, a gente tem um ritual. Vai lá, troca o pijama, escova os dentes, faz uma oração, apaga as luzes. Vai no banheiro. Vai no banheiro. Desliga a televisão. Pronto, acabou, né? O celular na tomada, né? Isso, acabou. Ali estamos preparando pra ir dormir. É verdade. O bebê é igual. A gente precisa preparar o bebê pra ir dormir, né? Rotina, as pessoas pensam, David, que rotina é uma coisa ali, ó. É, horário. Eu preciso seguir um horário. Isso, vou ficar presa, né? Vou ficar presa neste horário. Só que rotina não é horário. Rotina é uma sequência de eventos que vai trazer segurança e previsibilidade, tanto pra mamãe quanto para o bebê. Nesse caso, qualidade. Sim, né? Muito bem. Pensa o quanto é frustrante. Gente, que dicas, hein, gente? O programa de hoje tá sensacional. Que tanto de conteúdo interessante. Então, a gente que consegue fazer com que o nosso bebê tenha essa rotina e essa qualidade. Os responsáveis. Sim, sim, sim. Os responsáveis. Uma das coisas que mais, assim, a mamãe sente falta é de uma rede de apoio. Porque ela se vê sozinha, cuidando do bebê, né? Às vezes ela pensa que o pai não consegue, a sogra, né? Não quero por perto. A minha mãe cuidou de um jeito, eu quero cuidar de outro. Então, a mãe, ela se sente sozinha. Mesmo com todo aquele apoio em volta dela, mas ela se sente sozinha. E no seu atendimento, você explica sobre isso, a importância? Explico tudo a importância de... Compartilhar essa responsabilidade, seria isso? Isso, compartilhar essa responsabilidade comigo. Porque eu vou ajudar a mamãe a se sentir bem. Dentro daquele momento ali que ela tá passando, dentro da maternidade. Eu vou ajudar a mamãe a se sentir bem, a se sentir acolhida. E entender que tá tudo bem se o bebê chorar. Tá tudo bem se o bebê acordar durante a noite. Tá tudo bem se o bebê adoecer. Faz parte do desenvolvimento do bebê. Muito bem. A gente vai pro nosso intervalo, mas eu tenho uma perguntinha que tá aqui. Matutando na minha cabeça. Eu tô ouvindo a Sueli falar aqui. Compartilhar o bebê na nossa cama. Na cama do casal. Colocar ali no meio do casal. Ou seja, do lado. Com a minha filha foi assim. Eu não sei se eu fiz certo ou se eu não fiz. Mas até muitos anos ela sempre ficou ali do meu lado. E é difícil depois tirar esse costume, né? Sim, sim. Isso é bom ou é ruim? Depende de cada família, né? Quando se torna ruim. Quando atrapalha o soninho do bebê e do papai e da mamãe. É assim que se torna ruim. Porque aí não terá qualidade de sono. Nenhum dos três. Nenhum dos três, né? Mas assim, é gostoso dormir juntinho com o filho, né? Ali, né? Três, conjunto. Os três juntos. É muito gostoso isso. E é bom tanto pro bebê, quanto também para os pais. Mas chega uma hora que o bebê precisa. Ele necessita do seu cantinho. Nossa, a privacidade. É verdade. E tem uma idade certa pra esse momento? Quando que chega esse momento? De tirar o bebê da cama dos pais pra realmente ir pra caminha dele ou o berço, onde seja, pro cantinho dele. Como cada bebê é único, né? A família é que vai decidir quando é o melhor momento. Muito bem. Vamos então pro nosso intervalo, produção? Muito bem. Vou chamar o intervalo. Tá cheio de perguntas chegando aqui pra gente. A Sueli Oliveira vai responder daqui a pouquinho. O nosso intervalo tá chegando e o Mais Saúde volta já já aqui na tela da NTV. O Mais Saúde está de volta na NTV. Você acompanhando em 8.1 na sua televisão e através dos nossos canais na internet. Produção, o número do nosso WhatsApp na tela pra você de casa aproveitar o nosso último bloco e mandar a sua pergunta. Aqui você já sabe. O consultório está aberto e a consulta é grátis. Esse é o nosso tema. A importância do sono para o bebê. E a mamãe também, os responsáveis. A gente volta com ela, que é especialista em sono infantil. A Sueli Oliveira está com a gente. Por que Sueli? Por que o... Eis a questão. O X da questão. Por que que alguns bebês não conseguem dormir durante o dia? Não tiram aquela sonequinha? Isso é ruim? Tá tudo bem ou não tá tudo bem? É ruim quando existe coisas que interferem a esse sono durante o dia. Por exemplo, se o bebê não dorme durante o dia e fica muito choroso, muito carente, então tem algo de errado acontecendo ali. Pode ser que o bebê foi super estimulado, né? Porque hoje tem aqueles brinquedos que tem luzes, música muito alta, e isso estimula muito o bebê. É, tem uns... Até que é chato, né? Tem uns brinquedinhos... Sim, não cala, né? O pessoal de casa vai lembrar bem. Uns pianinhos que tem uma fazendinha, o barulho dos bichinhos. Chega de assustar a criança. Mas brincadeiras à parte, a gente sabe que é importante a interação com o bebê, mas tem alguns, como você falou, que é muito a luz, é muito barulho. Isso, estimula muito. Então essa super estimulação faz com que o bebê não desliga o cérebro, não descansa e não durma. Outra coisa também que atrapalha o soninho do bebê, tanto durante o dia quanto à noite, são as telas. E cada vez mais cedo, né? O pessoal tá tendo acesso às telas, às crianças. A mãe tem muita coisa pra fazer, né? Tem ali a casa, tem o trabalho, tem o marido, tem ela e tem os cuidados do bebê. Então, às vezes, usa a tela, o celular, ou até mesmo a televisão pra distrair o bebê. Então isso faz com que o bebê também fique super estimulado e interfere também no aprendizado dele, interfere ali na memória, interfere no desenvolvimento, interfere também o bebê descansar e dormir. Ele não consegue descansar, desacelerar, pra que ele possa dormir. Tá, e os bebês que acordam durante a noite? Por que que eles acordam durante a noite? Como cada bebê é único, né? Quando eu vou fazer a consultoria com a mãe, a primeira coisa que eu pergunto é sobre a gestação e a idade do bebê. Por quê? Porque ali entra a imaturidade, às vezes o bebê é bem novinho, então ele vai ter a necessidade de acordar durante a noite, porque precisa mamar, ou precisa trocar uma fralda, ou até mesmo precisa do conforto da mamãe. Às vezes ele tá com fome, então o bebê, a gente precisa observar como que é a alimentação do bebê, pra saber por que que ele tá acordando durante a noite. Tem ali também a rotina, será que esse bebê, ele sabia que estava na hora dele dormir, dele relaxar, dele descansar, se preparar para aquele soninho. E tem também os saltos de desenvolvimento, tem as associações, como a cama compartilhada, que faz com que o bebê acorde várias vezes durante a noite, e tem também, como eu disse, os saltos de desenvolvimento. O que que é esse salto de desenvolvimento? O salto de desenvolvimento é uma fase que o bebê passa por ela, que ele está aprendendo novas habilidades. E qual que é o tempo que costuma ter, em qual período? Então, questão de idade. De 28 dias, até 18 meses, o bebê passa por 10 saltos de desenvolvimento. Ó pessoal, preste atenção, vamos aprender saltos de desenvolvimento, que interessante. Então o bebê, ele vai aprender novas habilidades. Por exemplo, os dois saltos mais difíceis para o bebê, e também para a mamãe, é o salto em torno dos 4 meses, e 9 meses. Porque o bebê, ele aprende a sentar durante os 4 meses, ele aprende a rolar, ele já começa a ver o mundo de outra forma. Então, por enquanto, o bebê estava deitadinho, então agora o bebê vai sentar e ver o mundo de outra perspectiva. Então, isso faz com que o bebê, ele acorde durante a noite para praticar essas habilidades. E isso vai interferir na alimentação, na rotina, no sono, vai interferir em tudo do bebê. Por quê? Porque é tudo novo, é algo diferente. E o salto de 9 meses? O bebê, ele vai aprender a engatinhar, ele vai aprender a falar. Então, são novas habilidades que ele vai adquirir, que também pode causar um desconforto para o bebê. Aí o bebê vai querer ficar mais no colo, vai querer só a mamãe, ninguém mais serve para ele, vai interferir no soninho, na rotina. Por exemplo, a minha irmã, ela ganhou o bebê, o bebê dela tem 1 ano e 2 meses. O João Vitor. A rotina do João Vitor estava excelente, porque eu ajudei ela desde o início, com a rotina do João Vitor. Mas quando chegou no salto, o salto de 4 meses, tudo mudou. E ela, o que é que eu faço? Então, neste caso, eu oriento a mãe a ter paciência, porque o bebê, ele vai precisar mais. Mais paciência do que já teve durante gestação, o parto e tudo mais. Tudo, tudo. Mais paciência nessa fase, porque o bebê, ele vai ficar mais chorinho. 4 meses. Isso, 4 e 9 meses. Dessa do João Vitor, foi a de 4 meses. A de 4 meses. Então, ele ficou mais chorão, ele ficou mais carente. Aí, depois, com 6 meses, já vem aí um outro desenvolvimento, que ele sente que ele já não é mais a mesma pessoa que a mamãe. Ele é uma pessoa separada, no qual nós chamamos de ansiedade da separação. Este período que o bebê passa, ele fica muito ansioso, com medo de perder a mamãe. Aí, ele não aceita ir com ninguém, só que a mamãe. Aí, ele não dorme, porque senão vou perder a minha mamãe. Então, tem todo um preparo dentro da consultoria, que eu ajudo a mamãe nesse sentido aí. E a mamãe entender também, né? Porque tem mamães que acham bonito, ah, ele só fica no meu colo, tem orgulho disso. E, na verdade, acaba atrapalhando. Por isso que... O desenvolvimento. É importante. Eu vou dar só uma apressadinha, que a gente tem só cinco minutos aqui, Sueli. E o pessoal está te parabenizando. Parabéns, Sueli, pelo seu profissionalismo. Um abraço para a Maria Lourenço, que está participando aqui com a gente. Obrigado pela participação. E tem gente querendo saber se banho quente ajuda, estimula o sono do bebê, contribui para o bebê dormir. No calor. Se der um banhozinho quente no bebê, vai atrapalhar o sono do bebê. Muito bem. Então, o que a mamãe pode fazer ali? A mamãe pode colocar uma música relaxante, uma massagem, né? Mas no calor, o banho quente não é recomendado. É um banho natural, normal. Nem a gente se sente à vontade com um banho quente. É verdade. E a posição? Existe uma posição correta do bebê para ele ter um sono tranquilo, saudável? Enquanto o bebê não aprende a rolar, a posição certa é de barriguinha para cima. Depois que o bebê aprender a rolar e desvirar, porque primeiro ele aprende a virar de barriguinha para baixo, mas você tem que ensinar ele a desvirar. Depois que ele aprender a desvirar, você pode colocar o bebê para dormir de lado. Certinho. Está aqui também a participação da, deixa eu ver aqui, a Vanilda. Boa noite. Belíssimas informações. Aprendendo sempre, né, Vanilda? O nosso programa aqui sempre trazendo. Eu costumo dizer que eu sou o que mais aprende aqui. Pode ter certeza disso. Aonde que você atende, já vamos aproveitar que o pessoal está te parabenizando, né, e a gente agora aprendeu a importância da qualidade do sono do bebê, o tanto que isso influencia, né, tanto para os pais, para quem convive ali de fato com o bebê no dia a dia, na rotina, na qualidade de vida, não só na do sono, como é que faz para te encontrar, onde você atende, como é que a gente tem acesso à sua consultoria, você tem o e-book também? Tem, eu tenho os e-books que falam a respeito da rotina e de salto de desenvolvimento. São e-books completos, que vem trazendo tudo ali o suporte para a mamãe. E as mamães podem me encontrar no meu Instagram, sueli.sonodobbê, que eu atendo tanto lá pelo Instagram, quanto também pelo WhatsApp, que é o 34991595559. E eu atendo mamães do Brasil todo, porque o atendimento é online. E também presencial na clínica maternar, Lina Getúlio Vargas, número 441. Muito bem, hoje na internet tudo fica mais fácil, então já vamos aí no arroba sueli. Sueli.sonodobbê. Sueli.sonodobbê. Isso. Bacana, adorei seu arroba e o Instagram. Vamos lá. E o bebê, ele dá sinal que está com sono? Quais são os sinais? Dá, sim, dá sinais. Quando começa aquela birrinha, aquele chorinho, quais são os sinais? Explica para a gente aí. Quando o bebê já está dando a birrinha e o chorinho, isso quer dizer que ele já está exausto. Então a mamãe tem que observar os sinais iniciais de sono, que é coçar o olhinho, abrir a boca, demonstrar falta de interesse nos brinquedos, começar com o olhar perdido, o olhar vermelhinho. Então todos esses são sinais iniciais. Se a mamãe esperar para colocar o bebê para dormir quando ele estiver super irritado e chorando, ela não vai conseguir acalmar ele para que ele consiga relaxar e dormir. Muito bem. E a gente tem recebido nos últimos programas vários especialistas que falam de tratamento, terapias para a qualidade do sono cada vez mais. É realmente uma área que está crescendo, não é tanto ter a fisioterapia já especializada para esse segmento. Isso é bom demais. Muito bom. Quanto a gente está vivendo uma evolução do mundo, cada vez mais movimentado, e agora a saúde está preocupada com o sono. Sim, o sono é o ponto principal da nossa saúde, porque é no sono que a gente descansa. É no sono que concelida novas memórias, novo aprendizado. Se você não dorme, não descansa, o seu organismo não trabalha. Você vai acumulando estresse, acumulando cansaço, e o corpo não vai conseguir descansar. Aí é onde vem as doenças. Que tipos? A insônia. Também tem outras doenças relacionadas com o sono, a ansiedade, a depressão. É verdade. E afeta tudo, né? No dia a dia. No trabalho, no relacionamento. Quando a gente fala de relacionamento aqui no programa, é uma loucura, gente. Então vamos dormir bem. Sim, sim. A mamãe que não dorme bem... Todos nós temos problemas, né, Sueli? Exatamente, exatamente. Mas que está complicado, às vezes, com os problemas que a gente tem por aí, e tira a nossa noite de sono, mas por isso que existe a terapia do sono. Exatamente. Eu dou todo o suporte para a mamãe, para o papai, para o bebê, porque a consultoria é em família. Como eu disse, ela não é somente para ver os aspectos do bebê. A gente precisa ver como que essa família está. Repete, então, a clínica que você atende para o pessoal de casa te procurar? Na Clínica Maternar, na Getúlio Vargas, número 441. Muito bem, produção. Está tudo certinho aí com o nosso telejornal? Tudo ok? Hoje o pessoal está nos preparativos, que hoje a gente tem debate, tem muita gente aí sem sono aí, viu? Ô, Sueli, por causa da política aí, viu? Ansiedade. É, ansiedade. Obrigado, minha querida. Prazer te conhecê-lo. Quero mandar um abraço aqui ao seu esposo, que está te acompanhando. O nome dele? O Ilha. O Ilha. E a Júlia também. Sim. Nossa futura apresentadora comunicadora. Júlia, um beijo para você. Obrigado por nos ajudar a ensinar tanto. Quero te encontrar mais vezes. Eu te agradeço. Muito obrigada pela participação. A você de casa, meu, muito obrigado pelo carinho, pela sua enorme audiência. Bom sono pra você. A gente aprendeu bastante no programa de hoje. Até o próximo Mais Saúde. 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 Saúde.